Música Fala galera, aqui estou com esses sims maravilhosos, só que não Gente, esse aqui é o desafio da beleza em um minuto E hoje, muito simples já, nós vamos continuar aqui na ordem dos sims, tá? Esses sims que são muito feios Eu sou o Lucas, gente, e vocês podem participar desse desafio Enviando com a hashtag desanetizado ou beleza desanetizado, tanto faz vocês que escolhem, tá? Enviando um sim que está muito feio Um sim muito feio, estrague ele de toda maneira O sim de hoje vai ser esse aqui Essa aqui, né? Não sei Então deixa eu substituir aqui E é muito simples, consiste em O seguinte Em um minuto nós temos No caso eu que estou jogando aqui Eu tenho que Organizar esse sim, deixar ele o mais bonito possível É, vocês já viram aí pelos outros vídeos do canal que eu sempre erro Então, gente, já é o seguinte Já conto com o like de vocês aí, tá? É, se você ainda não é inscrito aqui Inscreva-se, conheça os últimos vídeos aí do canal Dê uma olhada nas últimas lives, tá bom, gente? E Compartilhe o vídeo aí, tá? Não deixe de acompanhar e conhecer o canal Eu já vou iniciar aqui Pra gente não perder muito tempo É um minuto Pra poder Dar uma organizada Nesse sim aqui Que é esse nome aqui Que, meu Deus Quem fez isso daqui, gente Foi a Jennifer, tá? E no outro vídeo Tinha sido a Clarice Eu acho que é esse mesmo o nome dela Deixa eu confirmar aqui Olha, foi Esse aqui Foi Clarice Tá bom, gente? Vamos lá, então Olha É um minuto E nada mais Hoje eu tô sentindo que vai dar certo Beleza? Vamos lá, então Respira Um, dois, três E Começou Deixa eu arrancar esse cabelo aqui Meu Deus Deixar mal o nariz Eu tenho que ir falando, gente Porque assim Eu consigo Ir organizando O meu pensamento Meu Deus Que boca é essa? A cabeça tá um pouquinho grande também, né? Aí é sacanagem Deixa eu tirar isso daqui O olho Eu tenho que arrumar o olho Meu Deus Deixa esse olho A sobrancelha tá feia ainda Agora o cabelo Não tá Beleza O cabelo pode ser Esse aqui Esse aqui tá bonitinho Agora no corpo Meu Deus Dezessete segundos, gente Meu Deus Não me sacaneia Deixa eu encher aqui Encher aqui Ai meu Deus Só uma engordadinha nela Aqui e aqui Meu Deus São muitas coisas Ai meu Deus Ai Foi Parou Tá Beleza Entendi Ai gente Eu não fui tão mal assim A roupa A roupa Legal Que que vocês acharam Deixa eu escolher aqui Uma roupinha pra ela Nossa Mas tira isso daqui Porque pelo amor de Deus Deu pra dar uma melhorada Assim Sabe Não ficou Tão ruim Gente Que Olha Vocês viram Aqui nos outros vídeos Caraca Mas eu caguei muito Mas eu caguei muito Mesmo No vídeo de hoje Não foi tão cagado Assim A gente deu uma melhorada Nela aqui Olha gente Coloquei a roupa dela Aqui Tá Ficou Assim Eu tinha dado uma olhada Nas outras roupas Aqui Eu cortei o vídeo Porque Eu fiquei viajando Nas roupas aqui Gente Tá Então pra não demorar Muito Eu vim aqui E Cortei Tá Peguei uma outra roupa Que eu Vi aqui Porque eu achei Que ela ficou meio Com carinha Assim Sabe De Meio que nerd Não é nerd Mas Não é nerd Que fala Não Mas como se fosse Uma menina Tímida Assim Quietinha Sei lá Deixei assim O que vocês acharam Comentem aí Beleza gente Conto com o like de vocês Conto com a ajuda de vocês Se vocês quiserem participar É só lá na galeria Mandar Um sim Pode ser Homem ou mulher Com a hashtag Desidentizado Que eu vou ver aqui Beleza gente Fiquem de olho aí Que pode ser que tenha live hoje Tá Pode ser que tenha mais algum vídeo Não sei Segundo e terço Vai ser meio bagunçado Aqui no canal Entre aspas Mas eu conto com a ajuda de vocês Um beijo para todos Eu vou ficando por aqui E fui Um beijo para todos 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 Um beijo para todos